Pessoal, agora nós chegamos aqui no lago, nesse lago aqui, numa parte difícil, porque é uma coisa, é uma inovação que nós estamos fazendo, que é o seguinte, agora nós estamos forrando aqui, aqui vai ser a cachoeira, mostra aqui, por favor, a queda da água, certo? E aqui que é o problema, que nós temos que achar pedras chatas, está vendo? E nos possibilite fazer a cachoeira. Entendeu? Mas devagarzinho nós vamos fazendo, tá bom? E vocês vão acompanhando aí, certo? Que nesse vídeo aqui, com certeza, eu acredito que esse lago vai estar pronto, tá bom? E aí 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 Pessoal E aí E aí Mas isso daí vai ficar para o próximo vídeo O que eu quero mesmo é que vocês se inscrevam no meu canal Certo? Também dá uma forcinha lá para o meu filho lá Se inscreva no canal dele lá também Jornada Indy Certo? E ó pessoal, tamo junto E vamos em frente Que o próximo vídeo está vindo aí